Amaram o amor urgente Amaram o amor proibido Pois hoje é sabido Todo mundo conta Que uma andava tonta Grávida de lua E outra andava nua Ávida de mar E foram ficando marcadas Ouvindo risadas Sentindo arrepios Olhando pro rio Tão cheio de lua E que continua Correndo pro mar E foram correntes abaixo Rolando no leito Engolindo água Boiando com as algas Arrastando folhas Carregando flores E a se desmanchar E foram virando peixes Virando conchas Virando seixos Virando areia Trateada areia Com lua cheia E a beira-mar Virando areia Que eras Virando areia Legenda Adriana Zanotto